Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer geladinho de iogurte de coco. Muito rápido e muito fácil. Nós vamos precisar de 100 gramas de coco. Pessoal, esse coco é aquele coco de pacote. Então o que eu faço? Eu pego umas 5 colheres de água, umas meia hora antes de fazer e coloco no coco para hidratar. Então ele fica bem assim, molhadinho. Isso faz toda a diferença. Eu tenho iogurte. Esse iogurte eu fiz ontem à noite, estou mexendo agora. Iogurte natural. Já tem a receita aqui no canal. Muito rápido e muito fácil também. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E 7 colheres de açúcar. Só isso. Esses são os ingredientes, tá bom? Então vamos começar. A pancadinha está limpa. Vocês não sabem a delícia que fica esse geladinho. Vamos começar com 1 litro do iogurte. O coco. E o açúcar. Pode substituir por mel. Prontinho. Agora eu vou bater por uns 2 minutinhos e já já eu volto. Já está pronto. Bate por uns 2 minutos. E ainda dá, pessoal, para ver e sentir os pedacinhos de coco, tá bom? Ele fica assim, fica delicioso. Não precisa colocar leite. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um pouquinho. Umas 2 colheres de creme de leite. Só isso. Fica muito saboroso. E rende muito, né? E fora que o iogurte é caseiro. Então eu vou deixar essa espuminha que está aqui em cima baixar e já já eu volto. Agora que baixou toda a espuma, nós vamos ensacar geladinha, tá bom? Pessoal, fica uma delícia. Dá vontade de colocar no copo e tomar tudo, tudo, tudo. Porque fica realmente muito gostoso. Tá bom? Se você quiser ele mais grosso, é só bater menos. Mas eu prefiro assim porque rende mais. Tá? Que é para vendas. Para vendas, a gente tem que bater mais para render mais um pouco. Tá? Mas, ó, não fica ralo. Fica muito bom. Muito bom mesmo. Tá? E vamos começar a ensacar. Vocês sempre me perguntam quanto rende de cada receita. Eu vou falar. Quanto já rendeu, tá bom? Quem quiser mais, é só dobrar, triplicar, quadruplicar a receita. Muito saboroso esse geladinho, pessoal. Então, quando acabar aqui, eu vou falar o rendimento dele, tá bom? Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Quando eu dou essa derrubadinha, pessoal, assim, ó. Aqui geralmente tem um pouquinho de espuma. E pra não ficar espuma dentro do geladinho, faço isso. Só dar uma apertadinha no final, tá bom? Não tem segredo. E aí Pessoal, esse geladinho aqui, iogurte, ele pode ser feito com outros sabores, tá bom? Pode ser feito também com morango, com abacaxi, eu faço de morango e de coco sempre. Quando a gente sobra espuma, já sabe. Que sabor, Priscila, além de coco? Pessoal, pode fazer com pêssego, pode fazer com morangos, que morango fica uma delícia. pode fazer com pode fazer com kiwi, que também fica gostoso. vocês podem brincar com os sabores, tá? Eu sempre faço de morango e coco. Mas eu já fiz também com frutas vermelhas. Eu misturei a mora com morango e ficou muito bom. Só que pra vendas, a gente tem que pensar um pouco. Tem que ver o custo benefício. Então, coco você é mais em conta e morango você é mais em conta. Mas depende tudo de vocês. Tchau, Tchau. Essa receita rende muito. Renderam 16 geladinhos de coco, de iogurte e de coco. Muito bom. Eu já lavei, enxuguei. Faço isso de um por um para colocar no freezer, para não correr o risco de depois agarrarem. Então, pessoal, como eu falei, essa receita rende muito. E se você fizer com o iogurte natural que vocês mesmos fizeram, que você mesmo fez, você vai lucrar muito, muito mais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica, da receitinha. Fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal, por favor, não esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão. Isso é muito importante para o canal. Tá bom? Beijinho e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.